Olá, quero convidar você para na próxima quinta-feira, dia 28 de julho, às 12 horas, em frente ao Fórum de Interói, participar de um ato em defesa das prerrogativas dos advogados. As prerrogativas são essenciais para o exercício profissional, essenciais para o acesso, postulação e fiscalização de todos os poderes constituídos. Desse modo, as prerrogativas são uma garantia do cidadão de que terá uma representação hábil para defender e reparar seus direitos. Venha, participe, compartilhe essa causa. Contamos com vocês, dia 28 de julho, às 12 horas, em frente ao Fórum de Interói.